A resistência da classe trabalhadora durante a ditadura. Como se organizavam? Quais foram os maiores desafios? Assunto de hoje com o artesão, ex-presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do Vestuário, João Paulo Marques, e com o arquiteto, ex-presidente do Sindicato e da Federação dos Arquitetos do Rio Grande do Sul, Clóvis e o Genfritz da Silva. Eu começo esse bloco perguntando imediatamente como é que seria a participação das mulheres? Hoje estamos falando tanto na participação das mulheres, como é que vocês falaram de um rol aí de sindicalistas homens, mas especialmente nas indústrias da construção civil, as trabalhadoras, que era um número maior. Depois dos professores, não tinham mais mulheres trabalhando nas... Era só o vestuário que tinha mulheres. Mulheres, isto. Das categorias que envolviam mais mulheres. E bancários. E bancários, sim. Os engenheiros tinham. Mas a gente começou a discutir porque a gente... Como assumiu o sindicato em 75, a gente tinha que fazer alguma coisa só para as mulheres. E comecemos a discutir os problemas delas. E aí tinha a própria Dilma, que ajudava em algumas coisas. Aqui tem um artigo teu. É, na Revista Nacional. Revista Manchete. É, então a gente começou a fazer discussão. E ele era bonito naquela época. Não, calã. E a gente começou... E nós comecemos a discutir com elas diretamente. Como o sindicato nunca fechou durante o dia... 78. É, a gente fazia discussão dizendo para ela da necessidade. Como nós, do sindicato, não podíamos estar dentro da fábrica, nós tínhamos que criar um delegado sindical. E criamos o primeiro sindicato no Brasil que teve delegado sindical. Aqui tem uma reunião que tem mais mulheres, ó. Essa foto tem. É, a maioria é mulheres. No próprio desfile da greve, só estavam três ou quatro homens na frente. Tudo era elas. Sim, mas tinham aqui os homens que estavam à frente, o próprio João Paulo. O Carlos Araújo. O Carlos Araújo. Tinham nomes que são importantes na política também. Lopes e a luta de vocês na área. Não, só para dizer assim, ó. Eu acho que é importante rever esses nomes rapidamente. A Anne de Bax, que era dos sociólogos. É. A Julieta Baleza. A professora do teu, como é a minha ex-mulher, que foi sindicalista pelos sociólogos também. Tua filha te mandou um abraço. Ana Letícia, falando em mulher, está nos acompanhando pelo Facebook. É, queridinha, meu amor. Mas a Idália Martins, a Julieta Balestro, né? E aí vão várias outras mulheres que começaram a participar, a Tânia Failassi, né? E eu vejo, assim, que nós, vamos dizer, o que a gente precisa resgatar é também mostrar o quanto a polícia foi truculenta. Pois é isso que eu ia perguntar da questão, gente. Ela realmente batia sem dó nem piedade. Nós tivemos várias vezes que enfrentar essa coisa. Eu fui um dia perseguido por um desses policiais com um cacetete, me acertou no ouvido. Eu precisei operar o ouvido duas vezes. Então, são coisas desse tipo. O meu irmão, mas moço, por ser meu irmão e por ter em casa, por ser da política estudantil, um pouco mais moço que eu, da economia, o Renato e o Genfritz, que depois foi presidente do Conselho Nacional de Economia e tal. O Renato teve 21 dias. Eu presto no Renato. Preso por tua causa. Já falecido. Não, não por minha causa, mas pela causa. Pela causa em si. E preso 21 dias sob tortura. Nossa. Ele era muito forte, por isso resistiu. Mas assim foram muitos outros colegas, né? E como é que se dava a integração com outros? Eu vi aqui, vocês têm encontros no Rio de Janeiro, tem um encontro aqui que reuniu trabalhadores também latino-americanos. Ah, isso era eu que participava. E como é que se deu, assim, essa interação, esse intercâmbio? Aqui, ó. Como é que é? Latino-americano de trabalhadores na Colômbia? É, tem na Colômbia, o Congresso. Já era convidado. Pelo trabalho que a gente tinha, a gente era convidado para esses encontros. Falando sobre referência daqui de Porto Alegre, na época da ditadura mesmo, nós fazia assembleia grande, mandava a polícia lá passar a mão das mulheres para brigar de lá. Ela chegava, estava lá discutindo, e o lado direito disse, nossa, João, tem um cara lá que está passando a mão em nós. E a gente abriu o bocão. Olha, está aqui, fulano detalhe, assim, assim. Sim, não era trabalhador, era alguém infiltrado. Não, e era gente da polícia que eles mandavam eu fazer isso lá, nas assembleias. Essa convenção coletiva, que foi o primeiro sindicato no Brasil que ganhou férias de 30 dias, foi o nosso, foi a convenção. E essa convenção, duas fábricas, o Jax, que já fechou, levou 1.500 empregados presos para lá, para aprovar o que eles queriam. Temos um minutinho. Pergunto a vocês, o que se tira? Eu até falei, encerrei o bloco com a Mariana, para nunca mais esquecer, mas o que se tira? O que não se pode esquecer, na opinião de vocês, e que é importante lembrar de um período como agora e que se leve para adiante? Porque a grande coisa foi a conquista que todo esse movimento sindicalista, com as greves do ABC, surgiu aí uma pessoa que hoje é uma das principais lideranças mundiais do movimento, que é o Lula, o Olívio Dutra e tantos outros, o Jacob Itar, e assim vai. O que surgiram aí? Surgiram as ideias de transformação da sociedade, de conquista da democracia, de busca da anistia. A anistia fomos nós que fizemos. E tinham coisas assim, de menor e vulto, mas, por exemplo, não derrubar o gasômetro, porque nasceu um movimento para não derrubar o gasômetro. Claro. E isso existe hoje aí. Estou me mandando encerrar, mas, João Paulo, em poucos segundos, o que se pode dizer aqui? Eu acho que, que nem o Clóvis falou, foi uma discussão, foi uma luta, que às vezes eu digo, eu dei a minha saúde para chegar onde chegamos, e que a gente hoje quer que as centrais continuem esse trabalho, que a gente precisa que não volte para trás, como foi no passado. Então, eu acho que é importante isso aí, e nós temos aí que continuar na luta. Muito obrigada pela vinda de vocês aqui, pelo relato. E a luta continua, tá certo? E o Cidadania Volta Amanhã, nós agradecemos a sua companhia. Uma boa noite e até lá.